Olá estudantes, eu sou o professor Robson Salmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro de língua portuguesa. Mas antes disso, eu agradeço aqui a Isabela, professora de Libras aqui, que sempre está conosco, e a Ronaldo aqui, certo? Do EducaPE. E vamos em frente. Mando um abraço a todos os professores de língua portuguesa do sétimo ano e também a vocês, estudantes. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, distinção entre fato e opinião. Olha aí que assunto importante. Fato e opinião. Hoje quero que vocês saibam a diferença entre um fato e uma opinião. Já aconteceu com vocês? Muitas vezes alguém pergunta, isso é um fato ou isso é uma opinião? Mas antes de entrarmos nesse território do fato ou da opinião, trago para vocês uma reflexão. Acompanhe comigo? Nunca discuta, não convencerá ninguém. As opiniões são como os pregos, quanto mais se martelam, mais se enterram. Alexandre Dumas, e é isso aí, trouxe justamente esse pensamento para nós discutirmos o que é um fato e o que é uma opinião. Trago logo para vocês, olhem só o texto. Acompanhem comigo? Olhem só. Aqui nós temos o que? Duas pessoas que estão trocando ideias aí. Uma está querendo convencer a outra. Aí diz, está na cara que é um quadrado. Eu tenho certeza que é uma bola. Essa é a minha opinião. Isso dá justamente para analisar bem e observar. É fato ou opinião? Então, nós temos duas pessoas aqui, mais uma vez. Olha aí o embate ideológico, o embate de ideias. Mas será uma caixa? Será uma bola? Será o que é isso? Então, justamente na aula de hoje, vamos discutir um pouco sobre o que é fato e o que é opinião. Na tela, trago para vocês uma breve explicação. Distinção entre um fato e uma opinião relativa a esse fato. Os fatos são objetivos. Gravem bem. A opinião é relativa. Mas os fatos, não. A opinião depende dos valores, do ponto de vista de cada um. E os fatos existem independentemente desses valores. Eu posso dizer que o fato é objetivo. Ele existe, ele está lá. Se o fato aconteceu, a opinião é subjetiva. E nós vamos encontrar isso. Muitas vezes na sala, o professor pede que vocês, estudantes, em especial do sétimo ano, que está começando agora ao quê? A discorrer, escrever sua dissertação, mostrar o fato, a sua opinião, a exposição, a argumentação de um determinado assunto. Por exemplo, nós temos aqui na tela, veja só, olha uma notícia. Aqui nós temos uma notícia. Pais devem pagar 15 mil em indenização por cyberbullying cometido pelas filhas adolescentes. Então, aqui nós temos uma notícia. Muitas vezes na notícia nós temos o fato, nós temos a opinião. Em geral, a notícia, nós temos o fato. Então, vejam só aqui. Lembrar que o fato, ele é objetivo. Então, na tela, trago para vocês a seguinte questão. Após o fato, veja, o adolescente e o irmão. Então, aqui, após o fato, é importante salientar, nesse caso, que a notícia, como eu já falei, muitas vezes ela é embasada no fato, certo? Nós temos a opinião também, mas a notícia, o papel dela, a principal, é a informação. E lembrem-se que vocês, estudantes do sétimo ano, vão justamente começar a produzir seus textos dissertativos, que em muitos vestibulares no futuro, vocês verão o fato, a opinião, discorrer, discorrer, argumentar sobre um determinado ponto. Olhe na tela. Fato. Vejam só, você acabou de ler um gênero textual, que tem como função informar fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros. Seu formato de divulgação de acontecimento por meio jornalístico. Olhando para mim, a notícia, como eu falei a vocês, ela é embasada no fato, certo? Tanto é que, muitas vezes, nós encontramos o autor do texto, ele escreve, em geral, em terceira pessoa. A opinião, ela é embasada mais na primeira pessoa. Grave bem isso aqui. Aqui nós temos na tela ainda, é de forma resumida, fato social, um acontecimento. Então, observe que o fato tem relação com a realidade de algum, de algum, de alguns. Então, o fato, ele é embasado na realidade. Então, o fato é o que está no mundo. E a opinião, ela é subjetiva. Mais uma vez, é importante lembrar essa distinção, para que você saiba compor seus textos. Aqui nós temos a notícia. Vamos ver aqui. Aqui nós temos notícia. Então, lembrando que a notícia, ela é embasada no fato, certo? É importante salientar isso. Mas o que seria uma opinião? Olhe na tela. Opinião. O fato é que a lei foi aprovada, no texto diz, pelos órgãos legislativos. Porém, na notícia, há uma opinião, certo? Do redator sobre o fato. É bastante provável, veja só ele diz, É bastante provável que o Tribunal Supremo considere esta lei como sendo inconstitucional. Veja que está aspeado, com aspas. Aí diz, a expressão, é bastante provável, revela subjetividade, incerteza, do ponto de vista do enunciador. Olhando para mim, nós temos a seguinte questão. Nós aprendemos que a notícia, ela é embasada no fato, mas nós encontramos dentro de notícias, que no caso é predominantemente o fato, nós podemos encontrar a opinião. Como aqui, nós temos quando ele diz, na tela mais uma vez, nós temos, é bastante provável, certo? Esse é bastante provável que há no texto, esse é bastante provável, marca uma subjetividade. Então, aqui, é importante salientar, mais uma vez, a importância de conhecer o fato e conhecer a opinião, certo? Importantíssimo para que você construa. Aqui, eu trago para vocês um breve resumo. Vamos lá. Olhando para a tela, nós temos, os fatos são objetivos, a opinião é relativa, mas os fatos, não. A opinião depende dos valores e do ponto de vista de cada um. E os fatos existem independentemente desses valores. O que quer dizer isso? Que o fato, quando eu falo, ele é objetivo, ele é mais denotativo, denotar o sentido real, ele é informativo, ele é o que está posto, ele é um fato, isso aconteceu. E a opinião, justamente, as opiniões são de caráter subjetivo e podem ser contestadas pelo leitor. Quando há um embate, um embate ideológico, ideias diferentes, esse embate, essa discussão, são por opiniões. Por exemplo, o fato aconteceu, aí cada um vai discorrer porque acha que aquilo aconteceu. Isso são opiniões. Então, grave bem, fato, opinião, lembrar a notícia, certo? Então, é importante lembrar disso. E aqui na tela, trago para vocês. Então, fatos, não deixam de existir porque não são ignorados. Você pode ignorar, mas o fato existe, certo? Então, o fato está no mundo. O fato e a opinião, mais uma vez, ela é o que? Do campo da subjetividade. Quando o professor disser assim, escreva, vocês estudantes, um texto expositivo, argumentativo, você vai expor o fato e vai argumentar como vocês estão se preparando para o futuro vestibular, etc. É importante, muitas vezes, a gente embasar essa argumentação, essa opinião nossa. Então, o que quer dizer isso? Segundo estudos, o governo afirma que dá, dá uma direção, uma sustentação, evitar você utilizar achismo. Você pode dizer, mas professor, o que é achismo? Ah, eu acho, eu penso, eu vejo, certo? Então, vamos adiante. Aqui, voltando, resumindo a nossa aula de hoje, nós temos, na aula de hoje, nós procuramos, justamente, observar, na composição do seu texto, certo? Você tem, muitas vezes, no caso, a notícia, fato e a opinião. Fato, de caráter objetivo, está posto, certo? Independe da sua opinião. Isso aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Fato. Já a opinião é aquela que traz o quê? Um embate ideológico. Há como aquilo que nós vimos, um diz, ah, isso é uma caixa. Lembra da charge? Aqui é uma caixa. Não, é uma bola. Então, a opinião é de caráter subjetivo e o fato é de caráter mais objetivo. No gênero notícia, nós podemos encontrar, justamente, o quê? Uma opinião, mas, em geral, a notícia, temos o fato. Outra coisa importante, a opinião nos traz, justamente, o papel da cidadania. Eu posso argumentar, porque eu sou um cidadão e eu faço parte, certo? Mas, lembrem-se, quando der sua opinião, dê sua opinião de forma analítica, analise, embase, dê um embasamento, fuja do achismo. E, por hoje, é só. Agradeço aqui, mais uma vez, a Isabela, a professora de Libras, a Ronaldo, e um abraço a todos vocês, estudantes do sétimo ano. Lembrem-se, fato e opinião. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho